Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Sem fundo Os sonhos sonhos que eu devia saber Que é saber Calma-se Você merece Bate, bate, bate E aí, e aí Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei Eu não sei Você merece Eu não sei Eu não sei Eu não sei Oi, gente! Este é o anjo da cansa da barriga. Quero minhas! Valeu, gente! A minha terça-feira de Carvalho, no trem e trem, roubando no Chapolin. Tem que voa, sabe? Essa é uma corte com Deus, até a próxima se vocês têm!